Ah, Pati, foi de ver se sou policial, vou ser só a Polícia Federal, ou seja, vamos fazer as investigações e tal, só qual que é o problema. Já recebi ameaças de vida aí, desde a nossa operação lá na favela, a Polícia Federal tá sendo bastante ameaçada aí na cidade, certo? Então eu não posso ficar vacilando, tipo, andando pela praça, andando mole e tal, e principalmente sem polícia. Eu tô no cupom aqui, quer ver cupom? Quer ver pra si. Ó, a gente Federal, o Juanito, tá disponível pra qualquer operação mais complicada aí. Eu fui ameaçado de morte na Deep Web aí, então por enquanto eu tô ligeiro no esquema. Bom, vamos começar então, tamo no cupom, vamos dar uma volta. Tem denúncia de PM corrupta, mas como tá com pouco policial hoje, não tem muito que a gente se preocupe com isso. A praça Safe Zone, não adianta eu ficar... Opa! Parou, parou, parou. Que porra é essa? Que isso, acabei de chegar, o cara teve um acidente, fui levantar a moto pra ele. Tava levantando a moto pro cara? Tu chamou o Samu já? Já, já. Tô ouvindo, porra. Mas foi estranho isso aí, Coringa. Tô levantando a moto do cara ali, foi estranho. Coringa é muito louco, né, mano? Samu, Samu, Samu! Samu, tá ali, ó. Pé da moto ali, ó. Vambora, vai, foda. Isso aqui não é uma corrente pra mim, não. Abastecer essa porra aqui. Abastecido o carro. Deixa eu vir aqui no mercadinho. Comprar água e comida. Coquinha, show. Churrasquinho, show. Pronto, vambora, né, mano? Caralho, o maluco costurando a porra toda, velho. Eu vou ter que... Não é o tipo de ocorrência que eu tenho que atender, não. Vambora. Tá muito folgado, tio. Olha como... Olha aí! Eita! Eita! Encosta a moto, fudido. Ei, tá fazendo coisa errada. Encosta, 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 encosta. Vai, 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 vai. Tem que derrubar da moto, mano. Encosta a moto, fudido. NPC essa porra? Você tá me tirando. É NPC, cuzão. Tá dirigindo maneira aí, NPC fudido. Eu pensando que é player arrombado. Porra, eu pensando que é player, tio. Você viu? Tava full... Tava full RP aqui, tiozão. O NPC tá tomando o cu, mano. Aí, tranquiliza. Eita! Caralho, moleque. Meu querido, isso não é velocidade pra andar com a moto, não, cuzão. Caralho. Olha, olha o estado do fudido, mano. Ele tava na contramão, né? Não, eu ia virar aqui. Tava entrando aí pra delegacia e o maluco passou a milhão na motinha, tio. Calma aí, querido. Vai ficar tudo bem, tá? Mas, porra, tem que pegar leve, caralho. Tá pilotando o bagulho aí, parece que tá indo pegar a mãe na forca, porra. Samu, aqui, Samu! Ajuda o rapaz ali, por gentileza, ó. Opa, tudo bem, policial. O que aconteceu com ele? Ah, tá de pilotando que nem um maluco, né? Esses jovens sabem como é. Apaixonados por velocidade, né? Eu, Samu, com ele da situação, eu vou atender um chamado ali. Cola aí, querido. Vamos atender um chamado ali. Já fica ligeiro aí, que foi um pedido de socorro só com um SOC. Acho que deu alguma merda por aqui. Opa, você viu ali, né? Você viu ali. O rapaz correndo ali, ó. O rapaz correndo ali, ó. Foi esse carro vermelho ou a impressão minha ou eu vi errado? Foi, foi roubo de carro. Encosta, 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 encosta. Encosta, encosta. Fudeu. Vamos na cabeça. Todo mundo pra fora. Carro, perdi, perdi. Ó, a gente tá em quatro. Perdemos, perdemos, perdemos. Ó, ó, ó. O carro tá me atirando ainda, mano. Vão na cabeça, irmão. A gente vai matar seu amigo, hein. Ah, velho. O policial deu um tiro pro lado, cara. O cara não tem respeito, meu amigo, né? O cara não tem respeito. Caralho, da goba. Da goba, que porra foi essa da goba? Cadê? Caralho. Olha a foda, né, velho. Nós tínhamos dois rendidos, porra. Eu tava te seguindo lá do DP. Aí chegou esses caras armados. Por sorte, você distraiu eles, velho. O maluco ali virou as costas do PM e conseguiu derrubar ele. Pera aí, eu vou chamar o Samu. Caralho, tiozão. Da goba salvou nós, velho. Oficial, agiu bem, oficial. Tava comigo na mira, se pegou nas costas dele. Agiu bem. Da goba, pera aí. Tô chamando a ambulância aqui pra você. É, eu vi um rapaz pegando outro carro. Fica ligeiro aí, mano. Samu aqui, por gentileza. Foi nada, foi tiro mesmo. Atropelado por 30 balas. Tem mais dois criminosos abatidos ali. Eu vou levantar um por vez, tá? Não, negativo. Vamos lá. Vocês encaminharam o rapaz aqui pra DP. Ô, Mike. Leva o veículo deles até lá também, por gentileza. Querido, entra aqui na viatura, por gentileza. Oi, diabão. Cola aí no carro. Dá um momento, querido. O que você tá fazendo aqui embaixo, meu príncipe? Cara, é o seguinte. Esse cara com a máscara de demônio me sequestrou. E fez eu... Ih, cara. Eu chamar o mecânico. Ih, mais uma denúncia, mano. Se fodeu. Vem cá, parceiro. É, foi no mesmo corre. Quando você falou e fez... Que loucura, mas qual que era o plano, tio? Se eu vi vocês lá causando pra todo lado, chamando atenção pra porra. Vou falar a real pra vocês. A única coisa que aconteceu aí, tudo isso era pra matar um X-9 e matei, entendeu? Ah, entendi, pô. Então foi concluído. Ah, então tá suado. Aí aconteceu que vocês apareceram, vocês entraram ali, eu vi que não ia ter como fugir, pô. Aí a gente parou e tentou render, entendeu? E aconteceu isso. Mas o plano era o X-9 aí que tá fazendo cagar na cidade aí. Bom, tô retirando as suas armas, tá? Aliás, deixa o Mike terminar aí. Não utiliza a arma aí não, tá? Se tá preso, ele vai terminar aí o processo. Ô, Mike, você termina aí o processo do rapaz aí? É retirar as armas. E prender ele um tempinho aí, por causa da denunção. Os amigos dele aí se aparecerem de novo, né? É, tentou matar policial, tem um sequestro aí. Me pede pro rapaz tirar a máscara aí que eu tenho medo dessa porra, mané. Dá pra brincar com o demônio assim não, tio. Tá maluco. Boa noite, senhoras. Boa noite. Pô, agora tem PM pra caralho, eu vou ficar mais tranquilo, hein? Não vou mais fazer ronda, não. Vocês escondam na cidade aí. Se fizer alguma coisa, vocês me gritam, porra. Se precisar também, conte com a gente. Opa, tô sempre contando, querido. Tô sempre contando, é nóis. Ah, sério, mano? Aqui quebrou de novo, puta que pariu. Deixa eu chamar o mecânico. Criatura da Federal, quebrada aqui em frente ao DP. Ai, que merda, né, mano? Você que é o mecânico, parceiro? Sou, sim, sou. Ô, querido, dá uma olhada nessa VTR aí, tava normal, parça. Vim aqui, parei ela aqui, tava tranquila, do nada o bagulho do outro. Pô, tem como você esperar rapidão? Tu tá sem os kits, né? Acabou, velho. É, velho, vai lá, parceiro, vai lá. Tô te esperando aqui. Vai rápido, porra. Até que pariu, sou incompetente, né, mano? E aí, parceiro? Tudo bom? Chamou, chegou. Peraí, você é o mecânico? Sou. Ué, é essa aqui. Dá uma olhada aí pra mim, por gentileza. Posso abrir o capu dela aqui? Que parece que, acho que não é nada sério. Fica à vontade aí, fica à vontade aí. Pô, mas tem quantos mecânicos na cidade? Eu chamei, vem um, vem o outro. Acho que com maioria. Deixa eu dar uma olhada aqui, olha. Vai lá, vai lá. Caraca, que motorzão, hein? Pois é, mano. Pior que eu parei aqui, tava bem do nada o bagulho bichô. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, parece que faltou água no radiador só, pô. Foi só um descuido mesmo. Ih, que vacilo, mano. Deixa eu pôr a água aqui? Ô, querido, outro mecânico aqui chegou, ó. O rapaz aí da sua empresa aí, ó. Deixa eu ver se ele vai arrumar. Fica por aí. Eu acho que agora vai, hein? Fica aí, vê se tá funcionando essa porra aí, mano. E aí? Aí, ó. Tá 10. Porra, garoto, quanto que eu tô te devendo aí, tio? Trezentinho só. Porra, trezentos pra meter uma água no bagulho aí, tio? Pô, mas você deixou descuidar lá. Caralho, nunca paguei tão caro numa água. Recebeu aí? Recebi, muito obrigado. Deu um bom dia. Não é à toa que tu tá de Ferrari, hein, fudido. Imagina se você precisasse de óleo nessa porra? Vai ser três mil. Caralho, valeu, querido. É nóis. E aí, napolitanão? Parece o carro do Van Disney do Rápidos e Revolts do 7, moleque. Olha, longe de mim. E esse cabelo aí, hein? Tá bonito demais. É, o estilo Zeca do Bu que chama... Deve fazer um... Porra, um estouro, hein? As menininhas devem ficar malucas, meu parceiro. Não, chega nas garotas e fala só isso aqui, ó. Queridinha... Meu amor... Primeiramente, eu gostaria de beijar a sua boca. Segundamente, primeiramente. Eu não entendi o que ele falou. Porra. Ai, assim você... Nossa, até mudei um pouquinho o meu jeito pra você. Deixa eu te perguntar um negócio... Seu policial, seu policial... Fala tu. Eu cheguei aqui na cidade com um único objetivo, tá ligado? Cheguei aqui pra transar. Eu sou virgem, tenho 37 anos. Tô precisando urgentemente colocar meu pepino numa caverninha, mano. Caraca. Ó, vem cá. Contrataram uma recruta lá pra delegacia. Ela é recepcionista por enquanto. Vai virar policial. Bonitona, mané. Bonitona. Sério? Mas ela faz esse tipo de serviço? Ah, serviço não. Porra, tu tá andando com o Napolitano. Aí, Napolitano é o cara mais seduzente dessa cidade. Porra, pede umas dicas e conquista a mulher, caralho. Tem que fazer a voz do queridão. A voz do amor. Pra você cativar o coração da garota. Eu não sou jardineiro, minha querida. Mas nem você. Eu planto a mandioca. Ô, louco. Meu Deus do céu. Eita porra. Caralho, senhor, tá bem? Acidente aqui, mano. Porra, é isso aí, mano. Caminhão aí. O que é esse caminhão aí, mano? Caralho, pera aí. Caminhão pode circular na cidade, mano? Parou, parou aí, fudido. Caralho, mané. Cabe no sítio do anão aí, policial. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vai, rapolitano. Vai, 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 vai. Vamos pegar esse fudido aí. É aquele caminhão ali, ó. Aquele caminhão ali na frente, ó. Deixa eu abaixar o som aqui da Pioneer. Muito potente. Velozes e furiosos nessa porra. Costa aí, ô, fudido. Costa, Maru. Caralho, vai quebrar meu carro. Costa, Maru. Caralho, tá empurrando nós, fi. Caralho, moleque. Como é que vai parar o caminhão, cuzão? Parou, 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 parou. Ele vai travar, ele vai travar. Vou lá pegar ele, vou lá pegar ele. Puta que parou. Parou, parou. Desce, desce, desce. Desce, arrombado. Desce, desce, desce. Vai, 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 vai. Caralho, mané. Cadê a episódio do Taser? Taser num cardíaco. Ai, Napolitano. Sai fora, sai fora, sai fora. Dei Taser no maluco, ele é cardíaco. Você vai dar uma merda, tio. Caralho, não tinha como saber, mano. É de... Não, mano. Daqui a pouco ele levanta, pô. É que o Taser em cardíaco é foda, mano. O cara é cardíaco, você deu um choque nele, mano. Vamos lá, Steve. Vamos ver que porra é essa aí. Bombado, Steve. Ai, caralho, Steve. Sério que tu deitou, mané? Caralho, Steve. Ai, caralho. Fudeu, mané. Fudeu, mané. QAP, Copom. QAP, prosiga. Soldado, temos uma emergência aqui. Eu acabei de abrir o chamado. Você recebeu? Não sou eu que tô aí. É o John. É só o John que tá? O John tá aqui caído, velho. Eu tô tentando na cidade. Tô tentando na cidade. Beleza, entrando aqui. Tá fudido aqui. Preciso de ajuda urgente, hein. Vou tentar falar no rádio da Samu. QAP, Samu. Opa. Eu vou abrir um chamado urgente. Tá caído aqui, hein. Positivo, manda o QTH. Ah, eu tô até confuso aqui, mané. Tô levando tiro de todo lado aqui. Ó, abri aí como urgente. Aceita aí, vem salvar um PM aqui caído. Rápido. Caralho, cuzão. Eu vou ter que acabar com esses caras, mané. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Samu, a caminho, Steve. Estão todos imobilizados. Fica tranquilo, eu vou proteger você aqui. Samu vai vir, você levanta e sai correndo, mané. Queridos, não pode pegar as armas aqui, viu. Essas armas aqui é oficialmente fora das regras. Por isso que eu não vou pegar também. Pra não incentivar, não peguem as armas desses NPCs. Se você joga no servidor e vê alguém pegando essas armas desses NPCs aí, isso é contra as regras. A gente lançou um anúncio oficial lá no Discord. Se for pego fazendo isso aqui, vai ser banido, tá? Avisa pros caras aí. Inclusive, já tiveram dois banimentos por causa dessa porra aqui, ó. Não sabia que era aqui que tava rolando essa merda, não. Você entendeu, velho? Calma, Steve. Aguenta, tá, cara? Aqui, Samu. Vem, vem, vem. Salve, Steve. Eu vou te dando cobertura. Aqui a região é foda. Salve esse cara. Correto, correto, correto. Salve, Stank. Muito bom, Samu. Parabéns pela eficiência, hein? Tá bem? Vambora, vambora, Samu. Vamos, vamos, vamos. Fica aqui, não. Vai, vai. Você quer que fique aqui? Você quer que fique aqui? Não, não, não. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Acabou já. Vambora. Vem, Steve. Vem, Steve. Aí eu trollei forte. Vamos andando mesmo. Tá longe pra caralho, mano. Calma aí, eu tô machucado. Aqui, aqui, Samu. Samu, Samu, dá um down. Samu, dá uma caralho pra gente pro hospital aí, por gentileza. Tudo bem, entra lá atrás. O oficial tá machucado ali, lá da... Segura aí, querido, que não tem cinto aí atrás. Não, fica tranquilo que eu já... Eu me fundi ao seu carro aqui, tá tranquilo. Obrigado, viu, senhor? Opa, de nada. Vem, Steve. Aqui os médicos vão te tratar aí. Vão resolver esse problema que você ficou aí. Vai que é rapidão. Entrou aí, falou com o médico, puf. Caralho, melhorei. Cê viu, mané? Os médicos aqui são essentes demais. Deus abençoe o sistema público de saúde. Então agora a gente precisa ir pra casa, pra delegacia aí, sem viatura, mané. Tamo fudido. Vamos ver se tem, vamos ver se tem algum Uber na cidade aí. Rapaz, mas aquilo ali, pô, ó, tá vindo um Uber já. Aquilo ali podia ter dado uma merda, hein? Caramba, como é que vai caber nós quatro nessa porra aí, cara, mané? Oi, Steve, faz o seguinte. Eu vou pegar esse Uber e já te mando ela de volta. Uber, peraí. É, só seguir o GPS, meu querido. Não, peraí. Vira aqui à direita. Eu vou te guiar, eu vou te guiar. Qual o nome da senhora? Araci, da Top Term. Ô, Araci. Top Term não tá vendendo, virou táxi? Vira aqui à direita, vai seguindo o GPS aí. Vou seguir, meu querido. E a Top Term parou de dar dinheiro? Aí você precisou... Parou, tive que ir trabalhar de Uber, meu querido. Aquele rapaz que tava comigo era meu filho. Ah, ele fica te protegendo. Você pega a corrida, volta lá, busca ele. Exatamente. Quanto que eu tô te devendo, senhora? 60 corridas. Ô, louco. Aí tá barato demais. Vou até te dar uma gorjetinha, hein? Obrigado, obrigado. É bonito ver uma mulher da sua idade aí trabalhando, sabe? Parabéns, viu? E aí, cruzão? Ô, obrigado pelo aviso aí. Tô cuidando aqui da viatura. Ô, tu não é mecânico? Tô, pô. Então já me dá uma força aí que o bagulho ali pifo de novo, mano. Tava vindo aqui, daí eu vi largado aqui pra te avisar, né? Ah, ainda bem, porra. Porque eu tive um acidente aí e tal. Tava com o oficial ferido aí. Ah, tranquilo. Puta, é o cara da água, velho. Deixa eu dar uma olhada. Primeiro eu vou poder entrar aqui, que a porta tá travada, tá? Deixa eu tentar abrir aqui pra você. Não, não. Eu tô destravando aqui com a soldinha. Vamos ver aqui. Vê se vai. Ah, agora sim. Pera aí. Boa, garoto. Fudeu, velho. Eu sempre esqueci de que... Ah! Eita, que isso? Ai, ai. Ai, ai, filha da puta, que isso? Rapaz, tem um cara aí dentro. Senhor, o senhor também? Tem um cara aí, ó. Morreu? Morreu, porra. Vem óbito. Olha aí, caralho. Caralho, nem vi o que aconteceu, irmão. Só vi o carro voando. Caralho, tio. Deixa eu ver se... Se consertou, pera aí. Testa aí pra mim. Quanto eu tô te devendo, querido? Não, isso aqui fica por conta. Não era nada demais, não. Era só o painel ali que tava com o fio solto. Só isso, simples. Ah, aí sim, moleque bom. Esse ser mecânico dá bom. O painel de bordo tava solto, um fiozinho aí. Agora tá 10. Vou recomendar você, viu, pra galera. Ó! Deixa eu ir lá buscar o Steve antes. Pô, o Steve sumiu, caralho. Vim buscar ele e ele sumiu. Aí trolou. Deixa eu te falar. Você é muito amigo da Gobert, né? Acho que ele tá precisando uns conselhos. Porra. E por quê? O que tá acontecendo? Você sabe, né, que eu guardo aquele negócio lá no pote maionese, né? Tô ligado, Geretinha. Tô ligado do seu souvenir aí. Então, esses dias, ele dormiu lá em casa. Aí eu saí de manhã e falei, fica aí, querido. Vou comprar o café da manhã pra gente, tá? Não sai. Aí ele, tá bom, vai lá. Você acredita que quando eu voltei, ele tava com o meu brinquedo fora do pote maionese. E tava fazendo bem assim com ele, ó, na boca, ó. Ih, é sério, Geretinha? Mas com brinquedo... Chora, pô, meu Deus. Meu Deus. Ficava o tempo todo assim com ele. Eu cheguei ali. Uau, 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 uau. Meu Deus. Virando e botando na boca assim. Pô, Geretinha, eu vou tentar trocar uma ideia com ele aí. Ele tá assustada. Não, também tô, porra. Vou ver se ele sabe fazer isso aí no meu brinquedo aqui também, né? Também fiquei com um pouquinho de inveja aí. Fiquei sabendo que a cidade atualizou o celular da galera aí e tá fazendo barulhinho. Você já fez uma ligação já? Ligação já fiz. Porra, legal pra caralho. E agora, como é que tá? Deixa eu ver. Vai lá, liga pra mim. Eu vou lá do outro lado da rua, você me liga. Coração. Oi, meu amor, tudo bem? Agora toca o celular. Você viu? Toca o celular. Dá um pulo, você tá a jumper. Pera aí. Pulei. Pronto. Pera aí, pera aí. Vou te ligar, vou te ligar. Desliga aí. Vai no seu celular e desliga. O meu aqui só vibra, mas chama atenção. Não, ele vibra. Ele vai bzzz, bzzz. É bom pra guardar no cu. É, exatamente. Ô, Geretinha, vou fazer minha ronda, hein, meu amor. Se quiser de alguma coisa, me dá um toque. Vai lá. Quer coisa a chama? Um beijo nessa sua bundinha linda aí. Oxi, foi isso? Ele falou e parou de falar? Ih, japonês, você tá aí? Pior que eu tô curioso, mané. O que ele falou? Vai, vai. Não vai embora, não, japonês. O que ele falou? Me conta. Ô, japonês, tá doido, mané? E a história, porra? Ô, gente, afasta um pouco aí. Vamos lá, vem cá. Vamos ali, vamos ali. Eu vou ter que fazer uma respiração boca a boca aqui. Caralho, que zona da porra, mané. Não, é mentira. Não, é mentira, que tu passou mal de novo, velho. Ah, mano, eu desisto, velho. Ô, senhor policial, posso ter uma carona com o senhor aí? Vem, vem. Você terminar aquela história, por favor, vem. Entra aí, entra aí, vai. Vai, meu querido. Termina aquela história, pelo amor de Deus. Ah, então, então, senhor policial. Esqueci o seu nome. Qual que é o seu nome? É, Juanito. Ah, mano, não, não é possível. Não, não, não é possível isso. Não é possível, velho. Não é possível, mano. Eu troco ideia com o Marginal, o jogo do Crash, tio. O que que tá acontecendo? Também entendo. Obrigado.